E olha, presta atenção nessa história que eu vou te contar agora. Um homem de 43 anos está internado e entubado com Covid no hospital de base em Rio Preto. O detalhe é que esse homem é um foragido da justiça. Melissa Alcântara tem as informações ao vivo sobre essa história. Conta pra gente em detalhes, Mel. Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, um fato curioso. Esse homem de 43 anos procurou o hospital porque não estava se sentindo bem, tinha ali os sintomas respiratórios. Mas o que ele não esperava é que ele fosse chamar a atenção de uma funcionária. Essa funcionária ficou desconfiada, pensou ali se ele não teria algum problema com a justiça e por precaução o que ela fez? Ela acionou a polícia. A polícia foi até o hospital, lá fez a consulta via Copom e constatou que esse cidadão era um foragido da penitenciária de Andradina. O que ele fez foi beneficiado no fim de ano com a saidinha, aproveitou aí as festas e não retornou, decidiu ficar aqui fora mesmo. Mas, enfim, ele precisou ir até o hospital, foi constatado que era mesmo Covid, ele foi internado, o estado de saúde dele se agravou, como você disse. Ele está entubado neste momento e agora com a escolta da polícia militar, que vai ficar lá durante todo o tempo até o dia em que ele receber alta médica. Nesse dia em que ele receber alta, ele vai ser imediatamente encaminhado para a carceragem da DEIC aqui em São José do Rio Preto, Casa Grande. Beleza, Mel, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.